Um adolescente de 14 anos ficou ferido depois de ser vítima de um disparo acidental de arma de fogo. Essa ocorrência foi registrada em uma casa na cidade de São João do Manhuaçu. De imediato, a equipe deslocou até o local e constatou a velocidade dos fatos. Segundo as primeiras informações, esse adolescente, em companhia de mais dois amigos, também adolescentes, manuseava uma arma de fogo na casa dessa vítima, quando esse amigo acabou efetuando um disparo acidental que atingiu a região do quadril. Esse menor vítima foi trazido para a cidade de Manhuaçu, onde encontra-se recebendo atendimento médico. Ele não corre o risco de morte. A equipe de São João deslocou até a casa e lá encontrou três armas de fogo, as quais foram apreendidas. O menor, que efetuou o disparo acidentalmente, foi apreendido e o proprietário dessas armas, pai dessa vítima, encontra-se foragindo.